Eu trabalho na biblioteca. É claro que eu vou bater papo com o leitor porque a gente está lendo o mesmo livro. Eu acho que os personagens principais são bem cativantes, na verdade. Eu também acho, principalmente quando se trata da trama em que a sogra não gosta nem um pouco da namorada do livro. Eu sou bibliotecária e é claro que eu li todos os livros da biblioteca. Eu trabalho na biblioteca. É claro que eu vou saber qual é o livro da capa azul que você me pediu. Eu sou bibliotecária e é claro que eu adoro indicar livros. Eu trabalho na biblioteca e se não devolver o livro no dia certo, tem mútuo e a gente tem que cobrar. Eu trabalho na biblioteca. É claro que eu passo o dia lendo livros. Eu sou bibliotecária e é claro que eu tenho o melhor emprego do mundo. Eu trabalho na biblioteca.